Com o passado absurdo da Trupe Fantasma, mostrando a formação da equipe do jeito mais sinistro possível, Krullu leva seus ideais a todos para aprimorar ainda mais as suas habilidades e conhecemos mais sobre os personagens. E agora, a caça pela família Heoli continua e tanto o Nobunaga quanto o Hiren são enviados diretamente ao covil do grupo inimigo para trazer mais calma! Eu sou aqui! Não tem tanta informação assim como a gente estava sendo inundado de informações nas últimas semanas, não tem mais o flashback da Trupe, pelo menos por enquanto, mas tem bastante coisas para a gente comentar a relação ali, tanto do Nobunaga e também do Hiren, na verdade mais do Hiren ali com a Trupe do que qualquer outra coisa, a gente vai falar aqui nesse vídeo logo depois de você deixar o seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano e compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa legal para a gente comentar e falar de Hunter x Hunter por aqui ainda. Vamos lá, o capítulo começa com o Finks, Nobunaga e Feitão procurando pela família Heoli e um novo quarto acaba aparecendo. O flashback da Trupe então terminou, mesmo a gente querendo mais detalhes, mesmo a gente querendo mais informações, o flashback está finalizado, pelo menos por enquanto, pelo menos por enquanto o Torkast vai segurar mais informações desse grupo que a gente tanto ama. Aí então a gente observa o Finks e o Nobunaga que ficam discutindo sobre o velho está conseguindo se teleportar, como que o velho está conseguindo se teleportar ali pelas salas e eles querem saber que tipo de Nen ele possui. Eles acabam realmente discutindo se é especialista, se é de transmutação, coisa do tipo, né? Parece os fãs de Hunter x Hunter, mas os dois chegam à conclusão que é uma discussão idiota e dizem para o Senhor ali que eles capturaram antes do começo do flashback para continuar na ajuda da procura, para que eles possam realmente continuar a procurar. Nobunaga e Finks ficam tentando entender as ações do velho e como ele está trabalhando seu poder juntamente com as armadilhas que estão nas portas, né? Eles estão realmente interessados para tentar entender como que está funcionando esse poder ligado às portas, que está enviando os aliados tanto da família Char quanto também da família Shiyu, né? Esse contexto mandando eles direto para o covil da família Hel Lee. Eles ficam testando as armadilhas com o cara sequestrado para ver as portas que estão conectadas com o grupo Hel Lee. Mas assim que ele testa, ele acaba sendo liberado. Só que é nesse momento que ele acaba metendo o pé, né? É nesse momento que ele acaba correndo, só que o Feitan consegue aparecer na frente dele do nada, né? É, ele acaba simplesmente brotando ali como se fosse quase um teleporte, né? Um teletransporte ali nesse contexto. E assim a gente percebe um pouco mais sobre essas habilidades ali do Feitan em batalha. Que ele consegue aparecer bem na frente do personagem e pede para ele escolher. Ele pede para ele escolher se ele quer perder a orelha direita ou a orelha esquerda, mas o Nobunaga e o Finks pedem para ele retornar para o quarto. Não, só retorna para o quarto mesmo que está tudo certo, né? Claro, né? Que eles não são bestas nem nada. Eles queriam continuar utilizando, usando o personagem para fazer ali com que as suas experiências, os seus experimentos ainda continuassem, né? Para que pudesse armar ali, literalmente, as armadilhas que estão nas portas. Só que nesse momento, quando ele retorna, o velho simplesmente desaparece na frente deles, caindo na armadilha do grupo Heoli. Os três começam a discutir como a armadilha pode funcionar, quantas vezes ela pode ser usada ou até mesmo a potência delas na sua utilização. E chegam à conclusão que pode ser feita de duas formas. Como uma mina explosiva ou como um território de limite, né? Ou seja, pode ser através de um gatilho, né? Pode atravessar a porta e ser aquele gatilho, né? Uma mina terrestre, quando você pisa, ela acaba meio que ativando e você vai para o espaço. Literalmente, você vai pelos ares. Ou é através do limite, né? Quando você chega no limite, você atravessa a porta, você consegue realmente ter nessa perspectiva. Qual que é a importância dessa discussão? A importância é para saber quantas vezes essa armadilha pode ser acessada, né? Porque se for uma espécie ali de mina terrestre, uma mina terrestre só é ativada uma vez, né? Se ela for ativada ali mais de uma vez, não tem como, né? Não tem como a mina terrestre ser ativada mais de uma vez depois que ela acaba sendo utilizada. No caso, se for um limite, né? Se for realmente colocado no limite da porta, essa armadilha pode ser utilizada várias outras vezes. E assim, a gente consegue observar que a segunda opção era a mais correta. Feito o que não é bombo nem nada, vai atrás de outra cobaia, né? E ele acaba induzindo o cara a atravessar a porta e ele desaparece na frente dos três de novo, né? Mas o personagem desaparece na frente deles de novo e então o Feito decide que vai invadir o esconderijo ali da família Heoli, né? Por conta própria. Ele mesmo vai decidir a ação e tal. Mas é nesse momento que tanto ali o Heating quanto também o Wang impedem ele de seguir em frente. Seguir realmente fazer isso. Heating diz que eles não tem problema nenhum com a trupe e que vão ajudar eles a acabar com a família Heoli, né? A própria trupe está sendo informada pela família Shiyu de que eles fizeram uma aliança ali com a família Char e que eles querem acabar com a família Heoli porque eles querem destruir o equilíbrio em Kaqin, né? Eles querem destruir o equilíbrio da máfia em Kaqin e a família Heoli quer dominar por conta própria. Eles querem realmente dominar tudo, né? Querem acabar tanto com a família Char quanto também com a família Shiyu. E mais uma vez o Heating tem um grande destaque conseguindo encontrar dois membros suspeitos dos Heoli com uma forma de demonstrar sua aliança tanto para a trupe quanto também para a família Char. Heating tem a ideia de transformar um localizador em um animal e fazer ele ir direto para o lugar do esconderijo da família Heoli. Ele transforma o localizador em um marisco e pergunta ali se alguém da trupe quer comer. Mas tanto Finks quanto também Faito e Nobunaga se recusam a comer ali o animal, né? Se recusam a comer o marisco. Heating então entende que eles estão sendo cuidadosos, menos o Nobunaga que acaba tendo ânsia de vômito ao sentir o cheiro do marisco, né? Que ele havia comido uma vez ali o marisco e acabou passando mal quanto isso. O membro da família Shiyu consome o marisco e diz que eles vão conseguir acompanhar a jornada dele pelo transmissor. Ele entra pela porta e assim desaparece. A ação ali do Heating deixa até mesmo os três da trupe espantados. E eles ficam realmente encantados a forma até mesmo de que o Nobunaga elogia o personagem. Eles ficam discutindo sobre a atitude que devem tomar agora, enquanto o Faito diz que os dois precisam ir atrás do Heating. Heating então brota no esconderijo da família Heoli. Ele se arma, mas não tem ninguém lá. O membro da família Shiyu observa que não tem ninguém e até mesmo os civis que chegaram ao local desapareceram. Só que nesse momento que alguém chega no local. Então quem chega no local é o Nobunaga. O Nobunaga acabou realmente tomando a frente para ir ali junto com o Heating. E ele meio que se prepara para lutar, o Heating meio que se prepara para lutar. Mas ele acaba se desarmando quando ele percebe que é um aliado. Heating fica surpreso com a chegada dele e pergunta o que ele veio fazer naquele local. E o Nobunaga responde que juntos eles têm mais chances de vencer. Então o Nobunaga pergunta o nome do Heating de novo para gravar ele. Já que antes ele achou que isso seria algo desinteressante. O que faz o agente da Shiyu segurar um pouco a sua felicidade. Cara, está muito legal ver esse desenvolvimento do Heating. Por mais que seja um personagem que é secundário ou que seja um personagem que só vai ser focado nessa saga. Coisa que em muitas outras sagas de Hunter x Hunter aconteceram. A gente teve vários personagens, o próprio Knuke mesmo. Ele ficou ali só como uma apresentação, como foco relacionado na saga das formigas. E é isso aí. É isso aí. Então o Heating está sendo bem desenvolvido. E essa parada realmente dele ser fã da trupe deixa as coisas ainda melhor. Deixa as coisas ainda melhores porque mostra que ele está sendo reconhecido pelos seus ídolos. A gente sabe que o Heating é funzaço da trupe. E receber o elogio do Nobunaga, ele deve ter feito a vida. Na cabeça dele falou, pronto, zerei a minha vida. Os meus ídolos agora querem saber o meu nome. E ele está realmente empolgadaço de estar ali com o Nobunaga. Só que ele é uma pessoa ali, um segurança, né? Ou quase como uma pessoa ali da máfia ou coisa do tipo. Então ele tem que mostrar com postura, né? Ele tem que ficar... Não posso mostrar que eu estou encantado. Não posso mostrar que eu estou feliz. Mas ele é um fanzaço ali da trupe. O que mostra realmente uma forma e esse desenvolvimento legal, né? Lembra bastante ali o Bartolomeu, né? Em One Piece, né? Dessa forma que o Bartolomeu, ele tem essa parte de fã. Claro que o Bartolomeu não esconde de ser fã dos Mugiwaras ali em One Piece. Mas aqui ver o Hiring com essa mesma pegada de ser fã ali da trupe, né? Ou até mesmo do Hisoka e ficar um pouco feliz. Mas de segurar a sua felicidade por esse elogio do Nobunaga mostra esse desenvolvimento bacana do personagem. Hiring então se apresenta novamente e responde que a próxima atitude deles deve estar ligada à ação, né? Que eles não devem realmente esperar ou planejar alguma coisa. E Nobunaga concorda. O membro da trupe toca na parede e diz que aquele local é o esconderijo da família Heoli. E ele não tem dúvidas sobre isso. Assim que ele diz isso, ele tenta cortar as paredes em sua frente mas as paredes não se cortam de forma alguma. Elas não são destruídas. Os dois então chegam à conclusão de que a parede é feita de Ney e talvez ligada ao tipo de transmutador ou especialista com uma espécie de contrato. Quanto mais perto da morena a parede estiver, mais forte a parede fica, né? Mais resistente ela acaba se tornando, né? O que realmente é um bom contrato, né? Se você parar pra pensar, acaba sendo ali um bom contrato já que a própria morena deu ali pra várias pessoas a manifestação da aura delas, né? A manifestação do Hatsu delas e você ter realmente colocado alguém com um poder absurdo desse de fazer com que quanto mais perto de si a parede estiver, mais forte ela fica. E aí tem esse contexto dessa forma como os personagens vão criando esses poderes de uma forma interessante, né? Deixando a vida da trupe e também das outras gangues ainda mais um inferno. Hiren diz então que suas filmagens levaram ele a uma sala secreta, né? Que ele conseguiu enxergar as pessoas vindo de uma logística, de um lugar na qual não estava mapeado no mapa. E aí, quando ele começa a observar isso, ele conseguiu perceber que poderia realmente utilizar essa estratégia. Então, eles tomam a atitude de abrir as demais portas que estavam no local. Eles abrem as portas e não conseguem encontrar ninguém naquele local. Então, sobra apenas uma porta fechada. Nobunaga pensa em esperar a Liru, Feitão ou Finks, mas Hiren diz que eles escolheram a ação e por isso não vai esperar por eles. Nobunaga assente e ouve Hiren chamar ele de Nobunaga-san. Mas o membro da trupe lhe corrige pedindo para Hiren chamar apenas ele de Nobunaga. Nobunaga ali falando, reforçando o Hiren. E o Hiren, tipo assim, por fora, está ali sério, quieto, realmente, tá bom, Nobunaga. E por dentro, caraca, o cara me autorizou a só chamar ele de Nobunaga. Ele deve estar malucado. Isso deixa a trama de Hunter x Hunter ainda melhor. Hiren força a abertura da porta, ela abre e então ambos entram. E a mensagem do editor sobe perguntando que tipos de demônios esperam os dois dentro daquele local. E assim o capítulo termina. E aí A mensagem do editor sobe perguntando que tipo de demônios esperam ele de Nobunaga-san é um dos dois dentro daquele local. E aí E aí E aí E aí E aí